Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Dede Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Muitas entidades, talvez todas elas, possuem uma capacidade que nós chamamos de mistério. E mistério é sinônimo de arcano, ou seja, não é nenhuma novidade o mistério dentro da religião ou dentro dos estudos ocultistas. Tudo aquilo que não nos é revelado nesse momento acaba se tornando um mistério que depois é revelado e não mais. É um mistério para aquele que experimenta e conhece. Por essa razão nós falamos o mistério que uma entidade carrega, ou seja, o conhecimento que ela possui e que nós ainda não sabemos. Um conhecimento elevado, um conhecimento profundo sobre uma determinada matéria, acaba constituindo o conceito de mistério que uma entidade carrega. Quase todas elas, talvez todas, carregam o mistério de plasmar objetos e também paramentas, ou seja, instrumentos para o seu próprio trabalho, além de plasmar a sua própria forma de acordo com a linha que ela trabalha. Sabemos que nem todo preto velho é um preto velho, nem todo caboclo é um caboclo, um índio brasileiro. Algumas entidades não são o próprio arquétipo e assim plasmam a sua forma para a sua identificação. Isso constitui o seu próprio mistério. Não é unicamente para reconhecimento de quem ela é, mas também para utilizar todo o conhecimento, toda autorização, todo o seu poder mágico para atuar junto às pessoas. Assim um preto velho, na forma do preto velho, possui todos os poderes que um preto velho possui. Quando assume a sua roupagem, está investido de toda a sua capacidade de atender as pessoas, como um preto velho que você conhece. Assim como um policial fardado tem as suas capacidades com a sua roupa tática, tem as capacidades que quando ele está paisana não possui. Assim como o soldado, com os seus instrumentos de guerra no meio da guerra, com a sua farda tática, tem mais capacidade de guerrear do que quando em casa assiste no TV, sem a sua roupa tática, sem os seus instrumentos de trabalho. Assim é as entidades, ou assim são as entidades. Elas têm a sua paramenta tática, que eles plasmam, chamado de arquétipo, da forma do seu arquétipo, e da capacidade de plasmar objetos e paramentas para assim trabalhar durante as giras de atendimento ao público ou fechadas dentro da comunidade de santo, ou como se diz nos candomblés da sua ebé, ou corrente mediúnica aqui dentro da Umbanda, pelo menos na Umbanda do Sudeste, chamado de corrente mediúnica. Eles podem não só plasmar coca, chapéu de couro, chicote, mas também podem plasmar instrumentos de trabalho como guias trabalhando nos braços, e também instrumentos a serem trabalhados e que podem ser impregnados em um outro objeto similar. Podemos encontrar, por exemplo, ciganos, utilizando o seu mistério das fitas, impregnando uma outra fita material com a fita espiritual que trouxe consigo ou fez surgir naquele momento através da sua capacidade misteriosa. Esse mistério de trazer, através da transmutação de energias, da mudança de um estado energético a outro, captando, para falar um termo mais espírita, do fluido universal, passando pelo sistema de incorporação através do seu médium, fazendo com que aquela energia se torne mais afim à matéria, faz com que esta fita se funda à fita material. E assim a pessoa pode levar essa fita espiritual consigo, presa à fita material com a espiritual, por um número determinado de tempo. A entidade determina se são três, cinco, sete, nove, vinte e um, ou até quando você entender que tem energia ali. Assim com as guias, assim com qualquer outro instrumento. O que é diferente do cruzamento, imantação, consagração de um objeto. O que eu estou falando aqui é plasmar, impregnar um objeto com o outro existente na contraparte espiritual. Os dois acabam se tornando um só e a pessoa leva a própria fita espiritual impregnada na matéria, que é a fita material, através do seu próprio mistério. E isso se dá com diversos outros objetos, que não precisam se impregnar ou ficar impregnado em nenhum outro objeto. Quem nunca viu os ciganos trabalharem as suas fitas em volta de um consulente, sem que ele tenha a menor noção disso. Quem nunca viu um preto velho trabalhar com um rosário espiritual, ou quem nunca viu ele pegar seu próprio rosário ou a sua guia e identificar uma guia espiritual ali já impregnada. Quem nunca viu um caboclo sem cocá, mas com um cocá de luz na sua própria cabeça, sem a necessidade do cocá material. Isso é mistério de entidade. São poderes, conhecimentos que as entidades carregam, que a experiência de terreiro traz. Não adianta eu falar para você que isso acontece ou deixa de acontecer. Tem que vivenciar para ter certeza, para ver que isso é real. Obviamente eu sou pai de santo, sou umbandista e vejo, experimento, sei que isso acontece através dos meus experimentos, da minha vivência, dos meus estudos relacionados à Umbanda. A impregnação de forças espirituais trazidas pelos espíritos através do processo de incorporação e esses objetos sendo levados pelas pessoas é a entrega de um pedaço da própria entidade a quem lhe procura. E isso é maravilhoso, lindo. É um exemplo de trabalho para aqueles que precisam evoluir na seara espiritual. Estas foram as considerações de hoje. Clique em gostei que eu sei que você esquece. Inscreva-se no canal, compartilhe, comente. Faça do canal Adérito Simões a sua luta diária por conhecimento. Lembra, www.aderitesimões.com.br Tem um monte de curso gratuito lá, que é só se inscrever. Lembra de confirmar sua inscrição lá no e-mail que é enviado automaticamente para você, senão vai dar erro de entrada. Aderitesimões.com.br A sua plataforma de ensino online umbandista, porque Umbanda também se aprende na escola. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Cara, maestro!